O que vocês dizem, falando que o Spiderman estava prestando serviço público ao consertar vazamentos em caixas d'água. Eu vou falar pra vocês por que essa dona aranha estava subindo a caixa d'água. Por que havia adulterado o sistema de pressão da água. Ele foi visto mais cedo mexendo em uma válvula de uso restrito a trabalhadores qualificados. Acorda povo americano, o Spiderman cria os problemas e depois os resolve, esperando toda a duração de vocês. O pior é que muita gente cai nessa. Felizmente, vocês já aprenderam, graças a mim. Unidades locais, uma ocorrência foi reportada. Atenção. Ocorrência em curso perto do Ansonia. Um pra você. Você não é muito observador. Cuidado, ele está pendurado. Avançando a seu alvo. Acho que um ataque de concussão, tire a armadura. Uma coisa que a gente tem que me caga. É importante. É importante. Cai a minha pele. Agá! Basta. A gente tem que me cumprir com ele. É importante. Não, mas eu não pode. Desculpa, te assustei. Vamos jogar um jogo silencioso. Eu devia ter ligado antes. Desculpa, te assustei. As pessoas atrapalham aqui. Esse foi o último. Vamos ver o que eles estão aprontando. Yuri, parece que estavam protestando contra essa base da Sable. E os agentes reagiram, prendendo todo mundo. Assim, eles conquistam o carinho do povo. Consegue soltá-los? Vai precisar de persuasão. Mas eu sou um cara persuasivo. O Spiderman está no local. Ataque! Então, eu não quero ver o que ele ficou. Eu quero tentar se eu for acontecer. Eu acho que sim. Cuidado com você, Sable. Mais gente? Chega! Ela é uma espécie! Uma espécie! Ela é uma espécie! Ataquei um jogo de vencedor! 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 E a gente pula o menos mystro! É uma espécie! Eu vou fazer uma reclamação, eu fui bem claro pedindo um grupo de agentes da Sable Hosts. O Spider-Man, a Sable ofereceu uma recompensa interna pela sua cabeça, um bolo enorme para o agente que acabar com você. Nada como uma competição saudável para manter o uso do trabalho produtivo. Continuem, cuidado! Cuidado! Elevante minha cobertura! Ataquando! Ataquando! Se você for de aparecer do nada, é mais educado ligar para avisar. O que é isso? E aí Estou com ele! Estou com o Fernando! Não consegui! Proteste-se! Não tem aqui, deixa eu bater em você! Peguei ele! Não te vejo tanto! Não tem aqui! Não tem aqui, não tem aqui! Ah, oi galera da Sable! Aqui tá de boa! Tô fazendo entrar lá! Oh, eu tinha que tentar! Não tem aqui! Não tem aqui! Não tem aqui! Que dá corredura! Não tem aqui! Granada! Estamos com problema! Não tem aqui! E aí Ah! Atacar! Atacar! Vem de novo! Vem de novo! Droga! Mantenha o distante! Anything you want! Droga! Estamos com problemas! Vem de novo! Vem de novo! Preciso de cobertura! Preciso de cobertura! Bom, isso serve de exemplo. Tirei as pessoas das celas. Ninguém parece afim de continuar protestando. Fico furiosa com a Sable violando direitos constitucionais, mas por enquanto vou me contentar libertando gente inocente. Obrigada. Vem de novo! Vem de novo! Vem de novo! Alguns jovenzinhos delinquentes costumavam cheirar cola pra ficarem doidões. Conhecendo a moral duvidosa do Spider-Man e sua personalidade sedenta por adrenalina, aposto que a mesma coisa se aplica aqui. Mas inalar substâncias tóxicas também causa danos cerebrais. Isso explica muito sobre o Spider-Man. Ele tá se pendurando por aí todo chapado! Central da Sable falando. Como está a nossa posição no Ansonia? BBTP Romeu perseguindo fugitivos. Freedom Tunnel. Antes do Festa, aqui era o refúgio dos desabrigados de Nova York. Agora tá abandonado. Um bom esconderijo. Deve ter uma entrada secreta ou coisa assim. Bingo! Deve ser tudo o que ela roubou. Mas nem sinal dados financeiros das famílias mafiosas da Magia. Ela quer chantagear eles? O que é isso? O que é isso? Spider, você se apressou pra me salvar, né? Você é um fofo. E gatinho também. Por isso eu fiz uma coisa mais... elaborada. Eu gosto de me exibir um pouco. Tudo isso não deve ter sido só um joguinho, né? Spider-Man, a Black Cat roubou o depósito de provas. O que? Como? Aquele lugar é um Fort Knox. Sabe aqueles gatos que você achou? Quando estavam reunidos na sala de evidências, eles se conectaram, reforçaram o sinal e desativaram os alarmes. Ninguém viu ela entrando. Ela sabia que eu encontraria os gatos e levaria pra vocês. Fui manipulado de novo. O que ela pegou? Só o uniforme e os equipamentos. Ela me fez encontrar 50 milhões em itens só pra recuperar as coisas dela. Ou seja, tem algum plano ainda bem maior. Nossa! Tenho que reconhecer. Ela te fez de gato e sapato. Você tá sorrindo? Sua voz parece feliz. Tenho que ir. Tchau. Equipe da Fibokia Central solicitando situação imune em T-Ride Ordenamos que um grupo de CPI se dispersasse Estamos detendo quem não cumprir O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?